Fala, fala moçada, Ismã Nioto na área dessa vez, adivinha aí, Zé Vaqueiro, lançamento. Se você gostar, não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Bora pra voz! Pra ficar comigo, larga o camarote, atrás do meu love, atrás do meu love. Tô bloqueado em tudo, onde ela passa queima o meu nome. Mas adivinha onde ela dormiu ontem? Adivinha onde ela dormiu ontem? Tô bloqueado em tudo, onde ela passa queima o meu nome. Mas adivinha onde ela dormiu ontem? Adivinha onde ela dormiu ontem? Nem te conta. Virtualmente, já não existe nós. E pessoalmente, a gente faz amor embaixo dos lençóis. Quem vê seus stories, não sabe o que acontece quando tá em off. Pra ficar comigo, larga o camarote, atrás do meu love, atrás do meu love. Tô bloqueado em tudo, onde ela passa queima o meu nome. Mas adivinha onde ela dormiu ontem? Adivinha onde ela dormiu ontem? Tô bloqueado em tudo, onde ela passa queima o meu nome. Mas adivinha onde ela dormiu ontem, adivinha onde ela dormiu ontem Tô bloqueada em tudo, tudo ela passa queima o meu nome Mas adivinha onde ela dormiu ontem, adivinha onde ela dormiu ontem Gente, conta